O nosso convidado de hoje é Rodrigo Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E o nosso tema é como as emoções, como a tua vida é regida por coisas que a gente não para para pensar e o que a tecnologia trouxe de bom e quando ela é usada em excesso os problemas que traz. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. Prazer a todos que estão nos acompanhando. Espero poder compartilhar um pouco aí da minha experiência, 23 anos lidando com mais de 100 mil cabeças, emoções e poder trazer um pouco. Diferentes. Cada uma cabeça. Bem, indiscutivelmente neurociência é o que você estuda, é o que você pratica. O que é isso? Cara, a neurociência é uma parte da ciência que estuda todos os hormônios que estão acontecendo, neurotransmissores que se transformam em hormônios do nosso corpo e como nós podemos usar toda essa sopa de hormônios a nosso favor, como seres humanos. E o que vem a ser o emocional? Cara, o emocional nada mais é, Cury, do que a mistura desses hormônios que nós damos os nomes de emoções, como medo, raiva, tristeza, alegria, amor. Cada emoção, na realidade, nada mais é do que uma mistura de alguns determinados hormônios do nosso corpo, que aqui fora, com a expressão dessa emoção, com o sentimento dela, nós damos o nome de emoção. Mas, na realidade, fisicamente ou quimicamente, é um hormônio ou uma mistura de hormônios. Agora, nós estamos vivendo um momento que o mundo passa por uma pandemia. Os medos estão colocados. Sem exagero, o pânico, nas devidas proporções, está colocado. Como que a ciência envereda nesse caminho? Como que a neurociência vai? Porque você vai em um restaurante, você não vê mais pessoas conversando. Estão todos com celular, etc. Vamos caminhar nessa direção, por favor? Sim, vamos lá, Cury. Bom, primeiro, por que nós nos viciamos tão facilmente nas telas? Seja de um celular, antigamente da TV, hoje de celular, de um tablet ou algo do tipo. Porque aquilo acaba gerando um certo tipo de prazer. É a eterna busca do ser humano. A busca pelo prazer e o afastamento da dor. Ou seja, nós nos afastamos da dor e queremos ir em busca do prazer. Sim. E essas telas nos dão um certo prazer, só que eu falo que é um prazer como se fosse plástico. Da mesma forma como nós precisamos de alimento para o corpo, alimento, comida de verdade, uma fruta, uma verdura, uma proteína, a gente precisa também de alimento de verdade para as emoções. E o que é o alimento para as emoções humanas, para o corpo emocional humano? É essa relação física real. Esse olho no olho, falar, ouvir sua voz aqui, presencial. Tudo isso alimenta a minha alma e alimenta a sua, seu corpo, suas emoções. Isso gera uma emoção na gente, né? E quando eu estou na frente de uma tela, aparentemente eu estou primeiro protegido, né? Eu não passo pela série de medos que nós temos de lidar um com o outro. Ah, será que você aceita? Você se afasta dos medos. Você se afasta dos medos, né? Protege. Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me criticar? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou ser rejeitado? E assim vai. E na tela não, você só tem aparentemente o lado bom. Se te rejeitar, você aperta um DEL ou você sai da rede social, um logoff e acabou. Então aquilo ali te gera aparentemente um prazer, só que um prazer que é plástico. Porque não é uma relação real, é uma relação virtual. Então, infelizmente, por isso que hoje nós vamos para dentro de um restaurante ou vamos em um transporte público, você vê pessoas ali teclando. Você não vê ninguém olhando no olho. Sim. Conversando um com o outro, você vê cada um olhando ali. Você chamaria isso de vício? O que determina um vício? Por isso, primeiro vamos separar. É uma linha muito tênue, né? A partir de que momento algo que deveria ser natural, o uso de uma tecnologia? Porque o problema não é a tecnologia, e sim como nós a usamos. Não, ninguém está criticando a tecnologia. Sim, exatamente. Nós estamos querendo entender o excesso desse uso. Quando vira excesso? Qual que é essa barreira do normal para o excesso? Quando eu deixo de fazer coisas que deveriam ser naturais, que deveriam ser necessárias para o meu bem-estar psíquico, físico e social, e eu fico preso naquele lugar, seja a tela de um celular, seja numa droga ou algo do tipo. Então, o vício se caracteriza quando eu atravesso essa barreira. Ou seja, por exemplo, eu tenho que tomar banho, mas eu não consigo porque eu estou ali no celular. Eu tenho que ligar para o meu filho, para dizer parabéns para ele, mas eu não consigo ligar, eu não tenho tempo de ligar, não vejo o tempo passar porque eu estou ali no celular. Então, seja, quando eu deixo de fazer coisas necessárias para o meu bem-estar físico, psíquico, emocional, social, para ficar preso naquilo ali, aquilo já se caracteriza um vício. Então, você analisando o cenário, você diria que a humanidade está mudando face a essa nova realidade? Cara, infelizmente, é inevitável, a mudança é inerente à vida. Então, eu falo que a única coisa que não muda é a mudança. Tudo sempre vai mudar. Só que a gente está entrando numa seara, num lugar que é extremamente perigoso. Por quê? Quais são os perigos que ele apresenta? Por quê? Primeiro, tem os perigos físicos. Hoje, já se sabe dos problemas cervicais que estão tendo com a tecnologia. Bursite, tendinite, visão, problemas de visão, porque a pessoa fica presa numa tela ali, o olho não foi, imagina, milhões de anos sem olhar para uma tela, porque a gente tem, sei lá, seis milhões de anos antes sem olhar para uma tela, e de repente, 20 horas do dia, não 20 não, vamos, tira oito horas, 10 horas por dia olhando para uma tela. Então, o olho não foi preparado, não foi adaptado para isso. Então, tem esses problemas, até os problemas de relacionamento, porque aqui a gente está começando a criar uma sociedade que não sabe, ou não está sabendo mais se relacionar fisicamente. Tete a tete, olho no olho, sei lá, se encontra numa mesa de jantar, ou de amigos, o que eu falo para o meu amigo? Eu não sei. Aí eu vou lá para a rede social, eu vou dar um like em alguma foto, vou postar alguma coisa que eu estou fazendo com o meu amigo aqui, só que na verdade eu não estou fazendo coisa nenhuma com o meu amigo aqui. Eu não sei nem o que eu faço com o meu amigo. Sabe aquela coisa, sabe quando a gente namorava, e depois de casa, eu sou casado faz anos também, você vai perdendo a tarimba? Do que eu falo? É mais ou menos igual, Cury. A gente vai perdendo. E aí, o que eu faço agora? Agora, se a gente pegar essa neurociência, essas emoções, etc., voltado para a tecnologia, para os negócios das empresas, como é que isso se situa? Em que sentido? Você diz qual o... Transformar em mais vendas, transformar em melhor imagem da empresa, transformar em resultados e ir tirando o lado ruim, ou seja, tirando o lado da dependência física e a deterioração orgânica. Bom, primeiro, um ponto extremamente benéfico da tecnologia é a libertação do ser humano do trabalho mecânico e repetitivo, que não tem necessidade de criatividade ou de interação física ou homem a homem, ser humano com ser humano. Então, a tecnologia está libertando o ser humano disso. Então, eu enxergo a tecnologia como uma grande liberdade para o ser humano. Ao contrário de muitos que olham a tecnologia como uma grande vilã, no sentido de que está tirando o posto de trabalho, não! Ela está libertando o ser humano de um ato mecânico, repetitivo, nada humano, para que ele faça o quê? Interaja um a um. Só que o grande problema é qual que é, Cury? Quando nós aprendemos, mesmo antes da tecnologia, quando nós aprendemos a interagir, a cocriar juntos, a se relacionar de verdade, são coisas que a gente não aprende na escola. Para para ver. Quando na escola a gente aprende a lidar com trabalhos em equipe, para criar juntos, liderança, emoção. Como eu disparo? O que gera uma emoção boa no ser humano? O que não é bom fazer, porque vai gerar uma emoção ruim no meu coleguinha, quando eu era criança, o tal do bullying, tão praticado até hoje? Então, a gente aprendeu muito mais a fazer contra do que a favor. Então, trazendo agora para a sua pergunta, a tecnologia vai nos libertar para isso e se nós desenvolvermos o nosso emocional, a nossa empatia, a habilidade de nos conectar um com o outro e de cocriar juntos, usar a nossa criatividade, sem aquela antiga pressão do meio corporativo, que antes era a produtividade pelo chicote, a pressão, o medo, olha, ou você entrega a meta, bate meta, você vai ser mandado embora. Cara, isso é um... E é quase que um veneno contra a criatividade, a produtividade humana. Porque o ser humano, sob pressão, ele sente medo. Medo, a primeira coisa que elimina no ser humano é a criatividade, é a colaboração. Porque se eu estou com medo, eu volto para a época das cavernas. É meu umbigo e problema o resto, cada um com seus problemas. Não é isso que a tecnologia do celular, por exemplo, está trazendo com jogos, etc? Ou seja, o isolacionismo e o individualismo acervado? Sim. Aparentemente não, né? Você olha os jogos hoje, eles são até colaborativos, né? Você vê, tem muitos jogos bem bacanas. Alguns. E são, e de certa forma, desenvolvem aspectos incríveis cognitivos para o ser humano, ajudam realmente. Só que de outras formas, acaba levando ele para uma dependência e para uma falsa também percepção de relacionamento. Porque ele está desenvolvendo um relacionamento virtual com alguém, só que quando nós vamos para o tete-a-tete, o virtual não funciona igual. Não é a mesma coisa. Claro, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora, cada vez mais ele fica mais tempo nos jogos, nos games, enfim, naquilo que está disponível. Sim, e muito fácil, né? Na palma da mão. E aí? Como é que fica o ser humano? O que sai disso? Meu avô já dizia que você só tira cachorro do banco quando o prego dói demais. Então, o ser humano, seja ele quem for, seja uma criança, um adolescente, um adulto, um senhor de idade, ele só vai sair do vício quando o prego doer, quando o prego machucar ele. Ou seja, vai acontecer uma natural saturação. Ou seja, ele vai se saturar, seja fisicamente, vai dar um burnout, vai dar uma depressão, uma crise de ansiedade, vai acontecer. E aí, naturalmente, o ser humano vai buscar o natural. Já está buscando, né? Vai buscar as coisas mais naturais, vai buscar querer ficar na natureza, vai buscar sentar com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher, com os filhos, sem fazer nada. Vamos ficar juntos aqui, vamos sentar no chão. Então, vai acontecer. Você acredita, não é? Que nós estamos hoje nesse caminho? Estamos. Já estamos com o prego incomodoso? Já, 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 cara. Olha os números, né? Se a gente trouxer os números, o Brasil é o número um de todos os outros países em termos de consumo de ansiolítico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tenta se suicidar, né? Não só por causa das telas, não é só isso, claro, mas tenta tirar a própria vida a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo. São milhões de pessoas em depressão. Então, vai acontecer. Você acha isso um processo reversível ou é irreversível na sua variação? É reversível por quê? Porque aquilo que eu te falei, o próprio corpo, ele expulsa aquilo que não é natural. É natural. Imagina, você já entrou prego na sua mão? Prego, prego não, farpa de alguma coisa? Já. E não é natural, infecciona primeiro. Sim. E depois expulsa. Sim. Então, tudo que não é natural, infecciona primeiro e depois expulsa. É o que vai acontecer com a tecnologia. Ele entrou no corpo humano, não é natural, vai infeccionar, como já está infeccionado e vai expulsar. Até a gente encontrar o quê? Qual que é a palavra, o segredo do segredo, escure. Qual é? O segredo é o equilíbrio. Então, o equilíbrio é a grande solução. É a grande solução. Usar a tecnologia para o desenvolvimento e para. Que é super benéfico. Usar a tecnologia para gerar mais demanda, para poder ajudar mais as pessoas, para poder produzir mais, para poder conectar. Hoje, olha que beleza. A gente pode ter uma equipe Brasil, China, Índia, Estados Unidos, tudo interconectado, resolver um problema juntos e beleza. Resolveu, fecha a câmera e vai viver. Rodrigo Fonseca, nós queremos agradecer muito a sua participação. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Passou voando. Mas o relacionamento urbano continua. Sim, graças a Deus. Obrigado por esses esclarecimentos. Eu te agradeço. A você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta vêm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.